A Bela quer saber se você poderia deixá-la em casa ou é aqui em casa. Melhor ela voltar comigo? Melhor porque eu ia por cima aqui. Tá bem. Vamos precisar entrar. Tem que morar mais cedo. Tem que tentar tudo bem a gente mesmo. A gente não tá achando hoje. Hoje, hoje é que é hoje. Aqui é a minha mãe. Hoje tá boa. Só a grande batalha. A gente não tá mais rápido. A gente não tá mais rápido. Ó. Tá boa. Tchau, tchau. 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 Você vai descer? Você vai descer pra Zanotti aonde? Pra Zanotti aonde? Pra Zanotti aonde? Não, mas você vai descer por onde? Eu vou pela ponte aqui pra Zanotti. Pela ponte Zanotti aonde? Pela ponte Zanotti. Vamos, gente, vou pra 날im dois. Boa fã. Boa fã E aí 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 E aí